Olá, grandes pequeninos! Hoje irei contar a história, o leão e o ratinho. Mas antes peço que se inscreva no canal, e deixe seu gostei. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Combinado! Grandes pequeninos! Agora sim, bora pra história! O leão e o ratinho. Era uma vez um leão. Um dia, ele dormia profundamente na selva, quando começou a sentir cosquinhas e percebeu que um grupo de ratinhos estava a correr em cima dele. Então o leão acordou, e assustados, os ratinhos correram para o meio da mata. Mas um deles não conseguiu escapar, e acabou preso entre as patas do enorme rei da floresta. Com medo, o ratinho implorou. Oh seu leão, por favor! Não me coma! Eu te peço! O leão pensou e perguntou. Mas por que eu não deveria comê-lo? O rato respondeu. Quem sabe se um dia você precisar de mim, eu posso ajudá-lo. Então o leão soltou o ratinho, que seguiu feliz para junto de seus amigos. O tempo passou e um dia o leão foi capturado por um grupo de homens maus que o prenderam em uma rede. O mesmo ratinho que estava por perto, ouviu os gritos de socorro do leão e foi até lá. Então, lembrando-se que leão havia poupado sua vida, o pequeno roedor mastigou, e mastigou a corda, conseguindo cortá-la e libertar o leão. Os dois ficaram amigos a partir de então. Fim.